Pauline, você disse que até os 52 dias deste ano, o teu ano foi de uma forma, de uma maneira. Dos 52 dias para cá, uma reviravolta. Uma reviravolta. Como estava antes? Você disse chorava todos os dias. Chorava nas reuniões, nas reuniões. Chorava muito nas reuniões, clamava muito. E uma coisa muito importante, assim, eu nunca fui de fazer muitos planos estendidos, porque eu sei, eu tenho certeza, que quando Deus não nos capacita ainda para receber a bênção que está por vir, Ele conhece o nosso coração antes do nosso desejo chegar à nossa mente e se tornar uma oração. Então, saber esperar é o exercício mais árduo que nós, seres humanos, temos que aprender. E estava bem difícil, em situações de círculos fechados. E, numa segunda-feira, o senhor pediu para que nós pegássemos o que representava a nossa vida profissional. E eu gerencio uma livraria, papelaria, lido com projetos pedagógicos. E, naquele dia, eu levantei o meu celular. Eu vi o pessoal pegando o celular e falei, ah, pode pegar o celular. Levantei o meu celular. E, na terça-feira seguinte, eu fiquei respondendo mensagens e retornando ligações até 15 para meia-noite. Foi um sucesso. Não é algo natural? Não. Até porque você diz que... Até porque esse ramo é sazonal. E, em julho, férias. Férias de todos os sentidos. Férias nos municípios, férias nas escolas particulares. E esse mês de julho foi surreal. O retorno foi divino, literalmente. E você diz que, a partir dali... A partir dali, muitas outras bênçãos vieram. Juntamente com a nossa bênção financeira, reestruturação empresarial, profissional. Fomos colocados... Fui convidada a parcerias que eu não imaginava em espécie alguma participar. E aquela frasezinha que fica cutucando a gente, né? Deus vai te colocar aonde você nem imagina. E, inclusive, a questão do medo, né? Eu tinha alguns medos. Nós temos falado muito nos últimos... Na última semana, falado muito a respeito dos medos. Nós temos falado a respeito da questão emocional. E foi muito importante ela dizer que, até uma dessas reuniões, ela tinha um medo. Um medo gigantesco. Um medo de uma série de coisas que a bloqueava. Um medo da carga familiar, da maldição de família que acompanhava. Pelas histórias, né? O que viveu a história da sua mãe, a história familiar. E aí você disse que, em uma dessas reuniões, realmente foi como se arrancasse isso de dentro de você. Exatamente. A nossa infância familiar foi muito parecida. Eu tive algumas tristezinhas aí no relacionamento dos meus pais. Porém, o meu pai sempre foi um baita paizão, né? Como marido. Então, nas minhas orações, era que Deus me trouxesse alguém que fosse extremamente o inverso do meu pai como esposo. E tão bom quanto ele como pai. Graças a Deus, Deus enviou o Ricardo, que é um marido maravilhoso. E cuida tanto de mim como da minha mãe. Quem não sabe, eu sou filha única. Tenho só minha mãezinha maravilhosa que está passeando. E eu tinha medo de constituir minha família. Eu tinha pavor, gente. As pessoas perguntavam, você não vai ter filhos? Não. Olha o que eu chegava a falar. Ah, não. O que é isso? 24 horas por dia, 365 dias por ano. Alguém dependendo de você, não tem um psicológico para isso, não. E eu tinha medo. E me perguntavam quais medos. Eu não sabia definir. Não tinha definição. Era um pavor, um medo absoluto. E essas argumentações, na verdade, eram desculpas, então. Você dava uma justificativa, mas dava essa. Mas era o medo que você carregava. Exatamente. E, numa reunião que o bispo pregou aqui, que nós nos libertássemos do medo, das angústias, das maldições hereditárias, do que nos trazia depressão, tristeza, retrocesso. Eu dobrei meus joelhos e ali eu não aceitei mais. Eu lancei minha vida nas mãos de Deus. E disse a ele, eis-me aqui, Senhor, se for para um dia minha família crescer, constituir a minha família, eu estou aqui, porque eu sirvo a ti, eu não tenho que temer a nada. Eu não tenho. O Senhor me trouxe aqui, restituiu tantas maravilhas na minha vida, trouxe a vida da minha mãe de volta diante de um clamor, que foi um testemunho que foi um testemunho que eu dei em 2009. Tantas bênçãos infinitas aconteceram na minha vida, eu tinha medo. Medo do quê? Um medo indefinido? Não, não, não aceitei mais aquilo. Deixei a palavra entrar mesmo e agi. E no dia 28 de outubro, quando o bispo estava pregando que nós... Dia 28 de outubro foi numa segunda-feira, vocês vão se lembrar disso, quem esteve aqui, que ele declarou que nós iríamos gerar nossos sonhos, que nós estávamos grávidos de nossos sonhos. Ele usou essa palavra. E eu caí numa cólica absurda. Peguei na mão da minha mãe e do meu esposo, eu falei, gente, vamos embora daqui, que eu estou passando mal, vou morrer. Nós atravessamos a rua para o hospital em frente, e o urologista que me atendeu na emergência pediu um beta-HCG. Eu estava grávida de um sonho que nem eu tinha ainda. E tinha medo dele. Tinha medo dele. Meu temido sonho. Meu temido sonho oculto, que já existia no meu coração, mas eu já sabia disso, e não tinha chegado ainda na minha mente. Ele falou, deixa eu mandar logo para essa menina parar com isso, mostrar para ela que eu sou todo cuidado, todo amor, e que ela é capaz, sim, porque eu vou capacitar. Pauline, para resumir. Então, do meio do ano para cá, até o meio do ano, o ano de vocês foi um ano. Do meio para cá, difícil, difícil. Dos 52 dias para cá, uma reviravolta profissionalmente, gigantesca, como ela está dizendo aqui, ela não está entrando em detalhes, mas foi uma reviravolta gigantesca, coisas grandiosas aconteceram, e liberta de um sentimento que... Só Deus para libertar. Perdão. Liberei perdão. Porque a gente, às vezes, lembra de algo que nos machuca, e a gente... É natural sentir raiva daquilo. Quando o bispo comentava da família dele, das situações que ele viveu, eu caía num pranto absurdo, porque eu revivia. Então, quando você perdoa, você para de reviver. Você fala para edificar mesmo. Gente, família é o bem mais precioso que Deus pode nos conceder. Não interessa o que o seu pai faz, o que sua mãe faz. Eles são os seus pais. Cabe a você, cada um de nós, mudar a nossa história, igual ele mesmo fala sempre. Eu escolhi vencer. Entende? Eu escolhi lutar pelo que eu acredito, pelos meus ideais, realizar os meus sonhos, e batalhar muito para conquistar cada um deles. Então, nós não podemos deixar que essas situações comandem nossas vidas. Nós temos algo muito superior que nos coloca muito acima do que a gente nem acredita. Como é que vai finalizar o ano? Ai, com chave de ouro. Sem medo. Estou aqui com o meu menininho. Descobri que é um menino. É um menino? É um menino. É um menino. É um menino.